Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje é história e curiosidades do álbum homônimo, o álbum de estreia da cantora Maria Rita. O álbum vendeu mais de um milhão de cópias no país, sendo certificado como platina tripla. E também ganhou dois Grammys Latino, nas categorias Melhor Disco de MPB, Artista Revelação e Melhor Música por A Festa. No formato CD, o álbum tem uma faixa interativa para que se possa baixar pela internet as faixas 14 e 15. A edição em LP foi limitada a mil cópias, incluindo Vero e Estrela Estrela, as faixas disponibilizadas para baixar através da faixa interativa do CD no repertório lado B do disco 2. O álbum homônimo da cantora Maria Rita possui 13 faixas mais uma faixa interativa. É isso aí galera, só foi um pouco da história e curiosidades do álbum homônimo da cantora Maria Rita, o seu álbum de estreia. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.